Olá pessoal, questão 22, tema razão e proporção, questão de hoje vem na Universidade do Rio de Janeiro e foi aí do vestibular desse ano, né? Admita que para escovar os dentes seja necessário, em média, um litro de água. Quase a torneira permaneça aberta durante toda a escovação, serão gastos em média 11 litros, havendo desperdício de 10 litros. Está aí a importância da gente ter conscientização e não desperdiciar água à toa. Então, considere uma família de 4 pessoas que escovam os dentes 3 vezes ao dia, mantendo a torneira aberta. Em 365 dias, o desperdício de água dessa família em litro será igual a... Bom pessoal, são 4 pessoas que escovam os dentes 3 vezes por dia, resultando então em 12 escovações ao dia. Agora está assim, se são 12 escovações, ele quer saber o desperdício de um ano. Então, a gente vai fazer essa multiplicação aí de 365 vezes 12, né? Então, 2 vezes 5, 10. Leva 1, 2 vezes 6, 12, 13. Leva mais 1, 2 vezes 3, 6, 7. E aí a gente repete lá o 365 aqui, né? Somo agora, 5, 3, 8, 6, 12, 13. Leva 1, 4.380. Porém, escovações, né? Número de escovações. Porém, quer saber... Nossa, ficou feia a letra, hein? Vocês me desculpem aí. Porém, quer saber sobre o desperdício. E se são 10 litros por escovação, né? 10 litros desperdiçados. Então, seria aí 4.380 vezes 10. Quando a gente multiplica o número por 10, basta repeti-lo e acrescentar mais um zero. Então, a gente chega aí a 43.800 litros alternativa letra B. 1, 2, 3, 8, 7, 8, 8, 9, 10, 12. Tchau.